O papo hoje vai ser sobre a Home Agent, a startup 100% nacional que oferece vagas em regime home office, CLT e com vários benefícios. Gostou? Então me acompanhe. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo de volta ao meu canal. Eu sou a Franciei Mubiniak e como vocês puderam perceber, o papo hoje é sobre a Home Agent. A Home Agent foi criada em meados de 2010, é 100% nacional e funciona como se fosse uma intermediadora de grandes empresas que precisam contratar pessoas para teleatendimento. Atendimento ao cliente, como saque, cobrança, helpdesk, vendas via telefone. Para vocês terem uma ideia, algumas das principais clientes da Home Agent são Natura, Nike, Ultragaz, Volvo. Então realmente eles trabalham com empresas muito consolidadas aí no mercado, grandes empresas que precisam de fato de mão de obra ali para o teleatendimento, o atendimento ao cliente. E nesse vídeo eu também vou mostrar para vocês o passo a passo de como se cadastrar lá no site da Home Agent. A Home Agent contrata CLT, você vai ter a carteira assinada e também oferece benefícios, assim como qualquer empresa. Esses modelos de trabalho ali tradicionais. A Home Agent é uma excelente opção para você que quer um trabalho home office e não quer abrir mão de ter a sua carteira assinada. Porque daí com a carteira assinada você continua fazendo suas contribuições mensais para INSS, FGTS. Enfim, continua ali trabalhando com carteira assinada. Existem alguns requisitos para você se inscrever nas vagas disponibilizadas lá no site. Por exemplo, ter aí uma internet, se eu não me engano, acima de 10 megas. E ter um local adequado para exercer o trabalho home office. Uma mesa, algum canto ali na sua casa que você possa montar ali uma ilha de trabalho, uma estrutura de trabalho. O principal lema da Home Agent é realmente trazer o conforto de você poder trabalhar de casa. Porque eles acreditam que pessoas felizes, que não precisam enfrentar ônibus lotado, trânsito e estressante, trabalham mais e rendem melhor. Na minha opinião, esse modelo de trabalho home office é o futuro. Muito antes da pandemia eu já pensava dessa forma. E realmente essas empresas que estão investindo em trabalho home office ou que já investiam muito antes da pandemia, já saíram na frente de muitas outras. Porque na minha visão, trabalho home office é melhor para todo mundo. E realmente nem sempre existe aquela necessidade de você se deslocar, ir até a empresa de fato para exercer a sua atividade. Muitas vezes é 100% possível você fazer tudo isso da sua casa. Vem no computador, um telefone, uma internet adequada. E são os casos das vagas, dos perfis de vagas da Home Agent. Eu vou criar um perfil fake ali junto com vocês. Vocês vão perceber que é muito tranquilo. Na própria internet, no próprio LinkedIn, vocês conseguem encontrar relatos de pessoas que já trabalharam ou que trabalham pela Home Agent. E vão poder confirmar que realmente se trata de uma empresa muito idônea e correta. E antes de poder começar a dividir a tela do meu computador com vocês, eu quero te convidar a se inscrever no meu canal, se ainda não for inscrito. Deixar o seu like, o seu comentário. Meu canal ainda está engatinhando, está crescendo aqui na internet. Então eu conto com a sua participação, a sua ajuda aqui comigo. Eu posto sempre vídeos novos às terças e sextas, às 18 horas. E te espero aqui nos meus próximos vídeos. Então, bora lá! Começando então, mostrando para vocês aqui o site da Home Agent. Você pode clicar em aceitar ou recusar os cookings. Eu sempre aceito os cookings. Mas essa é a carinha aqui do site. O link vai ficar aqui na descrição do vídeo. E quando você rola aqui o site, você tem a opção tanto de quero contratar. Caso você seja uma empresa buscando um profissional para trabalhar home office com teleatendimento. Ou também tem a opção de quero ser agente. Então lembra que eu falei para vocês que o lema deles é realmente ressaltar que quem trabalha feliz rende mais? Olha só o que a gente tem aqui no site. Quem está feliz no trabalho falta até cinco vezes menos. Então realmente, se você for trabalhar de home office, vai ficar complicado. E você começar a dar testado e faltar sem motivo. Então, por isso que eu digo que, na minha opinião, home office é realmente aí o futuro. E se você quiser mais informações sobre o estilo de trabalho, você pode navegar aqui pelo site. Tem várias informações. Olha só. Todo tipo de atendimento só uma qualidade, a mais alta. As principais modalidades das vagas que eles disponibilizam. Então é vendas, saque, redes sociais, cobrança, monitoria de qualidade, helpdesk. Helpdesk é quando você acessa um site e tem aquela caixinha de dúvidas. E quando você está precisando de alguma coisa, você chama ali no chat. Eles contratam para isso também. E chatbot. O legal também é que rolando aqui para baixo, tem um vídeo institucional da HomeAgent, que é bem bacana também de assistir. E realmente, aqui no site, a gente tem todas as informações bem completas. Se porventura você ficou com alguma dúvida, mesmo assistindo o meu vídeo, eu acho interessante você navegar aqui para pesquisar e entender melhor como funciona. Bom, mas voltando aqui para o topo do site, o que a gente precisa agora é fazer o nosso cadastro como agente. Então eu preciso clicar aqui em Quero Ser Um Agente. Vai ter uma página aqui sobre sistemas de carreiras, vai explicar aqui como que funciona. E rolando aqui para baixo, vai ter novamente a opção de Quero Ser Um Agente. A gente vai clicar nela e vai abrir outra página aqui, a jobscanable.com. E bom, aqui inclusive você já pode fazer uma busca das vagas que tem disponível no momento. Aqui tem algumas para saque em São Paulo, para vendas em São Paulo também. Quando a gente clica na vaga para verificar aqui os dados, tem toda a informação sobre como que vai funcionar essa vaga, sobre nós, o que será a sua atuação em casa, como será a sua rotina, o que vai fazer você se destacar nessa vaga, os benefícios. E olha só, o que você deve garantir, lembra que eu falei que tem alguns requisitos? Então 10 megas ou mais de internet, espaço adequado de trabalho, com mobílias e sem ruídos. Nesse caso, nessa vaga residida em São Paulo e disponibilidade para atuar presencialmente na empresa quando necessário. Então pode acontecer esses perfis de vaga também. Bom, eu cliquei aqui na vaga, suponso que eu teria interesse nessa vaga aqui, eu preciso enviar o meu currículo. Então clicando aqui em envio currículo, ele vai me redirecionar para um portal, o portal do candidato, onde você deve preencher o seu e-mail. Então, por exemplo, eu vou colocar um e-mail aqui que eu não cadastrei, um e-mail que não é cadastrado aqui no portal. Automaticamente, quando eu der um enter, depois que eu coloquei o meu e-mail, ele vai me pedir alguns dados, porque ele vai ver ali que eu realmente não tenho cadastro. Então você vai seguir esse passo a passo do cadastro aqui do seu currículo no portal. Já apareceu aqui para mim criar uma conta, apareceu o e-mail aqui embaixo que eu cadastrei ali na etapa anterior. Eu só vou copiar e vou colar esse e-mail aqui novamente. Vou colocar o meu primeiro nome e meu último nome, meu sobrenome. Vou inventar aqui, porque como eu disse, vou fazer um negócio fake e vou criar uma senha. Depois dessa etapa, você clica em concordar com os termos de uso e clica em continuar. É muito importante que você utilize um e-mail real, que exista mesmo, porque eles vão mandar um link de confirmação lá no seu e-mail. Então você precisa acessar o seu e-mail e clicar no link que eles vão encaminhar lá. E atenção, caso você não receba, dá uma olhadinha na sua caixa de spam, porque pode ser que tenha ido para lá, aí você consegue acessar ali tranquilo. Só não esquece de olhar no spam, porque às vezes acontece de ir para lá. Inclusive, olha só, esse é o e-mail que eu recebi, já recebi aqui na minha caixa de entrada. E daí vai ter aqui a opção botão de validar. Você pode clicar aqui em validar e ele vai te redirecionar para a próxima etapa de preenchimento aqui do seu cadastro, do seu perfil. Nessa etapa é tudo muito intuitivo, é só você seguir aqui o que está sendo solicitado. Por exemplo, a primeira opção é anexar o seu currículo. Inclusive, se vocês têm dúvidas, têm interesse no conteúdo de como criar um currículo legal aí para enviar para as empresas, deixe aqui nos comentários, porque eu posso trazer aí alguma coisa para vocês, no sentido de ajudar na montagem da forma mais correta, mais atrativa aí do seu currículo para as empresas. Então, nessa etapa a gente vai anexar o nosso currículo. Como é a primeira vez que você está colocando, você vai selecionar a opção somente anexar. E escolha o seu arquivo, formato PDF ou Word. Importante, tem que ser em PDF ou Word. Se for qualquer outro formato de arquivo, ele não vai dar certo, vai dar erro. Depois de anexar o currículo, vai aparecer uma mensagem aqui que o seu currículo foi anexado com sucesso. Vai ter a opção de escolher uma foto. Muita atenção, pessoal, porque essa questão de foto é mais ou menos a mesma ideia lá do LinkedIn. Escolha uma foto com um perfil mais profissional, que passe mais credibilidade. Então, realmente aí é um ponto para você tomar cuidado. Aí é só completar os seus dados pessoais. O nome completo, já veio automático, que a gente já preencheu na etapa anterior. A data de nascimento, colocar uma aleatória aqui também. Caso você tenha alguma referência, você pode preencher aqui também na próxima etapa. Mas não é um campo obrigatório. Se você não quiser preencher, não precisa. CPF, importante colocar aqui também. Você vai escolher o gênero. Próxima etapa são as informações para apontar. Então, é uma etapa aqui muitíssimo importante, porque eles podem entrar em contato com você por meio dessas informações que você vai deixar. Então, preenche tudo bem certinho. Sem errar, confere duas, três vezes. Então, o e-mail já está aqui. Inclusive, já veio avisando que será a sua forma de comunicação com a empresa. E-mails. Você preenche ali outro e-mail que você tenha adicional. Depois você vai preencher o seu telefone com DDD. Você pode também estar adicionando o seu perfil no LinkedIn. Não é um campo obrigatório, mas eu indico que você coloque. E a próxima opção é o seu Skype. A forma de comunicação da Home Agent é por Skype. Então, se você não tem uma conta no Skype, você vai precisar criar. Esse é um campo obrigatório que você não pode deixar de preencher. Próxima etapa é o endereço. Você vai preencher o CEP, o seu CEP. E a partir disso, automaticamente, ele já vai trazendo o nome da sua rua, cidade, estado. Por meio do CEP, você só vai terminar de preencher ali o número da sua residência. Bem tranquilo. Todos os campos obrigatórios. Então, você precisa preenchê-los. E a próxima etapa é pretensão salarial. É importante se atentar nessa etapa aqui. Para que você coloque uma pretensão salarial com um salário de acordo com o que está sendo praticado no mercado. Eu queria ganhar 10 mil reais por mês. Mas para uma vaga de teleatendimento, isso não é possível. Então, acho interessante aí fazer uma pesquisa rápida no Google mesmo. Para ter uma ideia de valor que as empresas estão pagando para essas vagas de teleatendimento. Para você conseguir preencher aqui nessa etapa no site. Nesse campo de moeda, você não precisa preencher nada. Porque já veio como real, né? A moeda brasileira. Aí você vai colocar, primeiramente, o valor da sua pretensão salarial. E no segundo campo, o valor do seu último salário. Próxima etapa é a sua última experiência profissional. Caso você ainda não tenha nenhuma. Você pode ticar a opção, ainda não possui experiências. Também vai ser importante preencher a sua escolaridade. Caso você fale algum idioma diferenciado, você vai poder colocar aqui também. Vai preencher o seu estado e cidade novamente. E agora tem uma mensagem aqui que é bem importante a gente se atentar. Você e ou seu responsável legal concorda em compartilhar as informações inseridas. Aqui se trata das políticas de privacidade da homeagem. Aqui é sempre importante que você deixe marcado em concordar. Se você marcar em não concordar, você não vai conseguir prosseguir com o seu cadastro. E o que acontece agora? Você irá enviar todos os dados do seu currículo para a nossa empresa. Atenção! A partir de agora, todas as comunicações referentes ao seu processo seletivo serão realizadas por e-mail. Verifique a sua caixa de entrada e spam regularmente. Aí você clica em enviar dados agora. Então esse foi um passo a passo, uma etapa, que eu cliquei para a gente preencher dentro de uma vaga que tinha ali no site. E eu simulei como se eu tivesse interesse nessa vaga. Mas se a gente voltar aqui para o portal e de repente você não achou nenhuma vaga que se enquadrasse no seu perfil, tem também a opção aqui, tá até em vermelho. Não encontrou nenhuma vaga? Envie seu currículo mesmo assim. Eu acho interessante você fazer isso mesmo que não tenha encontrado nenhuma vaga. Eles já vão ficar com seu currículo no sistema, no banco de dados. E se eventualmente aparecer alguma vaga no seu perfil, eles podem entrar em contato com você. Então se você quiser fazer dessa forma, se não tiver nenhuma vaga, você vai clicar em enviar agora. E novamente você vai ser redirecionado para aquele portal que eu já mostrei todo o passo a passo anteriormente. Então não tem segredo. Tanto se você clicar em se candidatar para alguma vaga do seu interesse, ou se você clicar nessa opção de cadastrar o seu currículo mesmo assim, o passo a passo será exatamente o mesmo, certo? Bom pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Que vocês tenham aprendido e entendido um pouco mais como que funciona a homeagent. E se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, que eu estou sempre respondendo os comentários de vocês, certo? Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até o meu próximo vídeo. Tchau, tchau!